Sim, eu vi a entrevista dele, a gente fica preocupado, tem aparecido muito jabalí aí na nossa região. Na minha região, ali na beira de São Pedro mesmo, nós temos um problema sério ali com o predador, né? A gente sabe que tem aumentado e precisa disso mesmo, de pessoas que fazem esse manejo, né? Dessas animais aí que a gente... que seriam como pragas, né? Para as lavouras. E nós sabemos que tem alguns lugares aí que também está atrapalhando a vida nas cidades, né? Então, assim, precisa fazer esse manejo. Há necessidade do governo entender que isso daí traz prejuízo e precisa continuar trabalhando em relação a isso com os projetos de lei, né? Que precisa de continuar. A gente sabe que houve uma mudança aí de governo e que o outro governo tinha um apoio para isso, né? Tinha uma maior conscientização em relação ao que está acontecendo aí.